Se você tem dúvidas sobre como utilizar o OBS Studio pra fazer live, hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ele pra fazer stream em qualquer plataforma. Bora lá! Olá! Boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou Edu Marques, estudante de publicidade e pesquisador sobre streaming de jogos. Eu vou deixar o link pra você poder baixar e instalar o OBS aqui na descrição do vídeo. Ele é bem simples de instalar, tá? Não tem muito mistério. Mas se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu te ajudo, tá bom? Então agora, bora aqui pro computador pra eu te mostrar como funciona. Eu já tô aqui na tela do OBS, então é assim que o programa vem, tá? Ele vem todo sem nada, todo limpinho. Lembrando que assim, o OBS é um programa que ele tem muita função, ele tem muita possibilidade de configuração, ele tem muita coisa de ajuste. Então, obviamente, eu não vou te mostrar tudo, mas eu vou te mostrar tudo que é principal pra você poder começar a fazer suas lives aí na plataforma que você preferir, tá bom? Até porque, senão, esse vídeo ficaria gigantesco e aí não seria um vídeo, seria uma faculdade praticamente. Vamos começar, então, clicando aqui em configurações. Aí a gente vai ter essa janela com geral, transmissão, saída e mais algumas opções. Então, vamos começar aqui por geral. A gente não tem muito, na verdade, que a gente mexer, tá? Simplesmente se você quiser mudar o tema do seu OBS, então você pode mudar aqui, né? Deixar ele com uma outra aparência. Então, tem outras aparências. Eu gosto dessa aqui, a Dark, que é padrão, tá? Depois daqui, então, a gente vai aqui pra transmissão. Em transmissão, a gente vai ter essa janela que a primeira parte que a gente tem aqui são serviços, tá? Então, você vai escolher aonde você vai fazer a sua live, qual o serviço que você vai utilizar pra fazer a sua transmissão. Então, a gente tem aqui as opções, a Twitch, o YouTube, né? Tem duas do YouTube, a gente normalmente usa essa RTMP. Facebook Live, Restream, Twitter e por aí vai, tá? Também é possível você fazer transmissão pra outras plataformas, como, por exemplo, o Instagram. Aí, então, no caso, você vai utilizar personalizados, você vai pegar as configurações que o Instagram te fornecer pra você poder fazer live, tá bom? Mas vamos supor que a gente vai fazer live na Twitch, que é onde a maioria das pessoas fazem. Então, a gente vai selecionar Twitch e aquilo já vai ter uma opção de conectar a conta, tá? Que é o recomendado. Você também pode usar uma chave de transmissão. No caso da Twitch, não é necessário, tá? Então, a gente simplesmente vai clicar aqui em conectar conta. Eu não vou conectar agora, porque o objetivo aqui é mostrar como funciona o OBS e não como fazer uma live na Twitch utilizando o OBS. Mas, se você quiser saber sobre isso, eu vou deixar aqui em cima um vídeo. Você pode clicar e eu explico exatamente como que você faz live na Twitch utilizando o OBS Studio, beleza? Mas há outros serviços que aí sim eles vão precisar de uma chave, como é o caso do Facebook Live, que eu vou selecionar aqui, ó. Então, ele vai pedir uma chave de transmissão, aí você tem que pegar a chave que o Facebook vai te fornecer. Também vou deixar aqui em cima um vídeo sobre como fazer live no Facebook, tá? A mesma coisa é lá no YouTube. No YouTube também você precisa de uma chave de transmissão. Também mais um vídeo aqui em cima sobre como fazer live no YouTube. E também a gente vai ter aqui as opções de servidor. Normalmente, a gente pode deixar na primeira, no caso do YouTube. E no caso do Facebook, a gente pode deixar o padrão, que aí a própria plataforma vai escolher o melhor servidor pra gente. Aqui não tem muito que a gente se preocupar. Depois daqui, então, a gente vai clicar aqui em saída. E aí a gente vai ter essa janela aqui. Normalmente, ele vem como modo de saída aqui simples. Eu sugiro você clicar aqui e trocar pra avançado, pra você poder ver mais opções. Aqui a gente vai ter umas configurações bem importantes pra fazer a nossa live, tá? Normalmente, como eu falei também, normalmente as plataformas informam, te dão sugestões de como você deve configurar o seu OBS pra fazer a transmissão na plataforma deles, tá? Mas, enfim, vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho como funciona cada coisa pra você entender mais ou menos como funciona cada coisa, tá bom? Aqui na aba de transmissão, então a gente vai ter a primeira coisa, a faixa de áudio. A gente não vai se preocupar com isso, tá? E aí, codificador sim. Isso aqui é bem importante. Então a gente vai ter aqui algumas opções. A gente vai ter NVIDIA NVENC, QuickSync e X264. Vamos começar mostrando pelo NVIDIA NVENC. Esse codificador, ele vai ser recomendado pra quem tem placa NVIDIA. Então, basicamente, o que vai acontecer é que o encodamento, depois, se você não sabe o que é encodar, eu vou mostrar uma noção pra você quando eu for mostrar as cenas lá embaixo, vai fazer mais sentido. Mas, basicamente, ele vai encodar a sua live utilizando a sua placa de vídeo NVIDIA. Aqui, em Redimensionar Saída, a gente não vai mexer. Controle de taxa de bits. Pra fazer live, vai ser sempre CBR. Eu não conheço nenhuma plataforma de transmissão que você possa fazer live, que você não vai utilizar CBR, que você vai utilizar alguma das outras opções. No caso, a gente vai utilizar CBR, então. Taxa de bits. Isso aqui vai estar relacionado com a velocidade de upload da sua internet. Então, se você não sabe velocidade de upload da sua internet, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você poder ver qual que é a sua velocidade, tá bom? Aqui, basicamente, você vai dizer pro programa quanto que ele pode utilizar de velocidade de upload da sua internet pra fazer a transmissão. Lembrando, quanto melhor a qualidade que você quiser fazer a sua transmissão, mais taxa de upload você vai precisar. Isso também é um valor que, normalmente, as plataformas também vão te informar quanto que é o recomendado pra você fazer a live na plataforma delas. Pra você ter uma noção da velocidade máxima que você pode utilizar aqui, você faz um cálculo de 60% da velocidade máxima da sua taxa de upload. Então, por exemplo, se você tem 10 MB de upload, você não vai utilizar mais do que 6. Continuando, então, aqui no OBS, a próxima coisa que a gente vai ter vai ser intervalo de keyframe. E aí, ele vem aqui como padrão 0. Ele tá falando. 0 vai ser automático. Então, o programa vai selecionar o intervalo de keyframe de acordo com aonde você estiver fazendo a transmissão. Normalmente, as plataformas, recomendo você utilizar 2. Eu também não conheço nenhuma plataforma que utilize outra coisa que não seja 2. Então, normalmente, você, se você fizer no Facebook, na Twitch ou no YouTube, você vai colocar aqui como intervalo de keyframe 2. A próxima coisa que a gente tem é o pré-definição. Então, eu vou tentar explicar aqui com um pouquinho mais de calma. Vamos começar por esses 4 primeiros aqui. A gente tem qualidade máxima, qualidade, desempenho e alto desempenho. Aqui, basicamente, vai ser assim. Qualidade máxima, então, você vai ter, como o próprio nome diz, a máxima qualidade na hora da sua transmissão. Então, a melhor imagem possível. Alto desempenho, então, ele vai focar mais no desempenho e menos em qualidade. Nesse primeiro, por ter uma qualidade maior, ele vai precisar mais do seu computador, mais da capacidade de processamento do seu computador. E no de baixo, ele vai focar mais no desempenho do seu processador, no seu computador. Então, se você tem um computador mais simples, mais fraco, então, é melhor que você utilize alto desempenho para ele utilizar menos o computador, até porque você não tem muito o que ser utilizado. Agora, se você tiver um PCzão, um bom computador e tudo mais, ou você puder fazer live com dois computadores, então, aí você pode utilizar qualidade máxima. Aqui, o quinto que a gente tem é baixa latência. Baixa latência vai ser, basicamente, o seguinte. Existe um tempo entre a imagem que você está mostrando no seu computador até ela chegar à plataforma e as pessoas poderem ver. Então, esse tempo de você conseguir transmitir o que está na sua tela para a plataforma, isso é a latência, isso é o delay, o tempo entre uma coisa e a outra acontecer. Então, o que acontece? Se você tem uma baixa latência, significa que a imagem que está no seu computador, ela vai chegar mais rápido na plataforma e, portanto, você consegue ter uma interação mais rápida com o seu público. Então, baixa latência significa que a imagem que você está vendo no seu computador, ela vai chegar mais rápido na plataforma e mais rápido as pessoas vão conseguir ver. Então, isso ajuda na interação com o seu público. que as pessoas conseguem interagir com você e você com elas muito mais rápido e em menos tempo. Só que o que acontece? Por ser uma baixa latência, o seu computador precisa processar mais rápido para ele poder mandar rápido essa informação para outra plataforma. Então, das duas, uma. Ou o seu computador vai fazer um processamento mais rápido, ou seja, com menos cuidado, com menos qualidade para poder mandar isso o mais rápido possível. Ou você vai ter um computador muito bom que ele vai ser capaz de fazer um processamento muito rápido e com muita qualidade. E é basicamente sobre isso que as próximas duas opções vão se referir. Então, a gente vai ter aqui qualidade com baixa latência. Aqui o programa vai tentar fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Ele vai tentar fazer uma boa qualidade, uma boa leitura das informações e com uma baixa latência, ou seja, mandando muito rápido. Então, você precisa de um computador que tenha um desempenho um pouco melhor. Já a próxima é que é desempenho com baixa latência, então ele vai fazer uma leitura mais rápida das informações, com menos cuidado, com menos qualidade para poder manter essa baixa latência para poder mudar essa informação muito rápida. E a próxima coisa que a gente vai ter aqui no OBS vai ser o perfil, que normalmente a gente vai ter High, Main ou Baseline. Normalmente as plataformas como a Twitch, Facebook, YouTube, eles vão recomendar High ou Main. Aqui basicamente elas vão ser bem parecidas, é uma diferença ridícula, nem vale a pena a gente gastar tempo discutindo ela. É praticamente a mesma coisa, você escolhe quem você preferir. Eu gosto mais da palavra Main, então eu uso mais Main. E essas outras opções, a gente não vai precisar mexer nelas, tá bom? Vamos olhar agora os outros dois codificadores que a gente tem. Então vamos trocar aqui agora para o próximo que é o QuickSync H.264. Esse codificador ele foi desenvolvido pensado nas placas de vídeo on-board da Intel. Lembrando que se você utilizar essa opção, como a placa de vídeo ela normalmente não tem memória dedicada para ela, por ela ser on-board, ela vai utilizar a sua própria memória RAM. Então na prática o que você está utilizando são as suas memórias RAM para fazer a codificação. Então se você tiver uma placa de vídeo on-board e bastante memória RAM sobrando, você pode deixar a sua placa de vídeo e o seu processador liberado para focar somente no jogo que você estiver jogando. Aqui em uso-alvo vai ser um pouquinho confuso, a gente vai ter qualidade, balanceado, velocidade, muito devagar, pouco mais devagar, devagar, médium, rápido, mais rápido e muito rápido. Basicamente aqui vai ser o seguinte, quanto mais rápido, menos ele vai utilizar do seu processador. Quanto mais qualidade, mais ele vai utilizar do seu processador. Então parece um pouco confuso aqui, mas se você ler com atenção você vê que fica quase óbvio ali como você vai utilizar, tá bom? Perfil vai ser a mesma coisa que a gente tinha lá, ou high ou main. Intervalo de keyframe também é a mesma coisa, controle de taxa de bits e CBR, taxa de bits também, mesma coisa que eu acabei de mostrar. E latência também vai ser bem similar ao que eu acabei de falar sobre latência. Então, ultra low, mais baixa latência, né? E normal, uma latência normal. E vamos agora então para o último codificador que a gente tem que é o X264. O X264, basicamente o que ele vai fazer é o encodamento agora utilizando o seu processador. Esse normalmente é um dos mais comuns, mais utilizados, os tutoriais normalmente que aparecem sobre o iOS, normalmente as pessoas mostram usando o X264, porque a grande maioria das pessoas pode não ter uma placa de vídeo ou pode não ter uma placa de vídeo on-board com memória RAM sobrando, mas com certeza a pessoa tem um processador. Então, normalmente, a maioria das vezes a gente utiliza pelo processador. Então, aqui seguindo, controle de taxa de bits, o que a gente já falou antes, CBR, taxa de bits também, mesma coisa, intervalo de keyframe também a mesma coisa, aqui pré-definição do CPU. Então, já está falando ali, mais alto igual menos CPU. Então, ultra-fast, você vai utilizar menos seu CPU, você vai utilizar menos seu processador para fazer o encodamento. Placebo, aí você vai colocar a qualidade máxima e aí você tem que ter um processador mais rápido para poder aguentar isso daqui. Para fazer live, normalmente a gente vai aqui de ultra-fast para fast. A gente normalmente não sai disso daqui, mesmo que você tenha um bom computador, um computador bem rápido, normalmente você não vai precisar mais do que isso daqui, e vai ser uma qualidade bem tranquila para fazer transmissão, tá bom? Porque como você vai estar fazendo live e normalmente a plataforma ela tem uma limitação, então não adianta você colocar na qualidade mais alta porque a plataforma nem vai trabalhar com isso daqui. Normalmente ela vai trabalhar pelo fast mesmo, no máximo. A única exceção que eu conheço é o caso do YouTube, que você pode fazer live em até 4K. Mas assim, 4K? Cara, para alguém ter uma internet para conseguir assistir live em 4K no Brasil já é difícil. Então assim, querer fazer live em 4K, não sei se vale a pena, entendeu? Continuando então, aqui perfil e ajustar, a gente também não vai mexendo isso daqui, então aqui na parte de codificação está pronto, tá? A próxima aba que eu acho que vale a pena mostrar é aqui gravação, caso você queira gravar os seus vídeos utilizando OBS, gravar gameplay e tudo mais, então você pode utilizar aqui em gravação, vai ter algumas configurações que vão ser interessantes para você. Então a primeira opção aqui que a gente tem em tipo, normalmente a gente vai utilizar padrão mesmo, não precisa utilizar outra, aqui o caminho da gravação para onde você vai querer gravar os seus vídeos, aqui gerar nome do arquivo sem espaços, eu não gosto dessa opção, eu não utilizo, aqui em formato da gravação, normalmente você vai utilizar MP4, é o que eu utilizo para gravar vídeo e tudo mais, tá? A menos que você saiba exatamente por que você vai utilizar, pode manter MP4, não precisa utilizar outro formato. Aqui em codificador vai ser exatamente o que eu mostrei antes, vai ter as mesmas três opções, então eu não vou mostrar essa parte aqui de novo, tá bom? Beleza, configurado essa parte de saída, a próxima parte importante que a gente tem é aqui em vídeo, então vamos clicar aqui e aí a gente vai ter essa janela, a primeira opção que a gente tem é resolução base, ou seja, a sua tela, a resolução do seu monitor, no meu caso, o meu é um 1440 por 900, tá? Mas aí você vai colocar a resolução base da sua tela, aquela que for para você, provavelmente vai ser 1920 por 1080 ou qualquer uma outra, mas aqui embaixo a gente vai ter resolução de saída e aqui ele vai mostrar a resolução que você vai fazer a transmissão, então aí é a resolução que as pessoas vão ver lá na plataforma que você estiver transmitindo. Clicando aqui, a gente vai ter as opções que são baseadas na resolução base da sua tela, então por exemplo, 720 e por aí vai, tá? Então você pode escolher uma resolução para fazer a sua transmissão. Vamos supor que você não queira transmitir na qualidade da sua tela, 1080p, por exemplo, então você vai escolher aqui 720. Inclusive 720 é uma resolução padrão que funciona para a maioria dos computadores, para a maioria dos celulares, para a maioria das internets. Mais para baixo, aqui em filtro de redução, normalmente a gente vai manter como bicúbico, não precisa utilizar outras formas, tá? E por último, o que a gente vai ter vai ser valor de FPS, então a taxa de quadros que você vai fazer a sua transmissão. Então mesmo que você tenha um computador que consegue jogar com 60 FPS, às vezes você pode querer mandar com 30 FPS, para facilitar aí a sua transmissão, facilitar o seu computador de conseguir mandar os dados para a plataforma ou mesmo para facilitar quem está assistindo a sua live conseguir assistir com uma internet mais simples, mais básica. Aí com essas configurações em transmissão, saída e vídeo feitas, então aqui o principal que a gente tinha para fazer a gente já fez, então vamos clicar aqui em aplicar, vamos dar um ok e fechar essa janela. Agora a próxima coisa que a gente vai ter para configurar vão ser cenas e fontes. Eu vou começar pelas fontes porque vai ficar mais fácil de explicar as cenas depois. Então para adicionar uma fonte, a gente vai clicar aqui em mais e aqui em fonte a gente vai ter todas as opções que a gente vai poder mandar na sua transmissão. Apresentação de imagem é como se você fosse apresentar um slide, então vai ter lá várias imagens que você vai colocar e vai ficar trocando de uma para outra sozinha. Captura de entrada de áudio vai ser se você quiser capturar um outro microfone, vamos supor que você tenha mais de um microfone, sei lá, você quer fazer um podcast, por exemplo, você quer chamar mais pessoas para estar ali com você e fazer uma gravação. Então você pode conectar um outro microfone para outra pessoa poder utilizar esse microfone. Captura de janela vai servir para a gente capturar uma janela no nosso computador qualquer que a gente quiser que estiver aberta, tá? Então vamos mostrar aqui, eu vou clicar aqui em captura de janela, aí a gente vai ter aqui capturar uma janela nova, né, ou reutilizar uma existente caso tenha. Como não tem, né, eu vou criar aqui uma nova. Então eu vou manter aqui como nome captura de janela, a gente pode trocar o nome também se quiser, tá? Vou clicar aqui em OK. E aí como eu estou com o Spotify aberto, ele já pegou a primeira que ele achou ali, tá? Mas você pode escolher outras janelas que você tenha aberto. Então tem o Spotify, por exemplo, eu estou com o Streamlabs OBS aberto aqui, certo? E também tem o Microsoft Store que não está aparecendo nada. Mas tudo bem, mas a ideia é essa, tá? Então vamos clicar e vamos selecionar aqui o Spotify. Então está aparecendo ali o Spotify na minha tela, você pode redimensionar, né, como você quiser, achar melhor. Então vou manter assim, tá? Então, olha só, então eu tenho o Spotify aqui na minha tela, mostrando ele como está agora, beleza? O próximo que a gente tem é a captura de jogo, então como o próprio nome disse, a gente pode capturar um jogo que a gente estiver jogando, que a gente quiser transmitir. Aqui em captura de saída de áudio, então basicamente ele vai capturar o som que você estiver ouvindo, o mesmo som que sair no seu computador, que você utilizar no seu computador, que você ouvir no seu computador, você pode mandar isso para a live. Captura de tela vai ser para você mandar a captura de tudo que você está vendo no seu monitor, exatamente o que você está vendo, então as pessoas vão ver também. Eu vou clicar aqui só para a gente poder ver, ó. Então olha só, então vê que ele até vai criar aqui um loop infinito, né, com o OBS, porque obviamente eu estou com o OBS estúdio aberto, então, ó, ele coloca aqui uma janela como está aqui. Eu posso diminuir ela também, eu posso redimensionar e tal, mas basicamente captura de janela vai mostrar tudo que está na sua janela, certo? Essa opção inclusive ela é muito boa para caso você for fazer uma captura de jogo, tem alguns jogos que vai dar problema, que eles vão encher o saco, que eles não vão ser capturados, vão ser bem difíceis de ser capturados. Nesse caso, você pode fazer uma captura de janela e aí você mostra direto tudo que tem na sua janela, então se você tiver com o jogo aberto vai mostrar o jogo também dessa forma aqui, tá bom? A próxima que a gente tem é cena, então se a gente já tivesse criado mais cenas eu posso pegar uma cena inteira e colocar aqui dentro. Talvez ficar confuso depois quando eu mostrar cena vai ficar mais claro, tá bom? A próxima que a gente tem aqui é dispositivo de captura de vídeo, aqui vai ser para a gente capturar uma webcam ou uma câmera qualquer. Então vou mostrar aqui, eu vou clicar aqui. Mesma coisa, tá? A gente pode trocar o nome, criar uma nova, reutilizar uma existência se já tiver. Vou criar aqui uma nova, vou clicar OK. E aí você pode ver que ele já está capturando aqui a minha outra câmera que eu tenho, a minha C920, tá? Então já está capturando aqui, beleza? Mas se você tiver uma outra câmera você também pode capturar, só clicar aqui e trocar. Então, tudo certo, vou clicar aqui OK. E aí você pode redimensionar ela aí dentro da sua tela. Só vou redimensionar, vou colocá-la aqui no cantinho e olha só, estamos com uma webcam aparecendo na nossa live, olha só que legal. Continuando, a próxima que a gente tem é fone de cor, então vamos supor que eu queira colocar uma cor inteira no fundo, uma cor chapada, uma cor só, então eu quero trocar o fundo, não quero aquele fundo preto, quero um fundo amarelo. Então clica aqui em fone de cor e pode selecionar a cor que você quiser, aonde que você quiser aí na sua tela. Fonte de mídia, vai servir para você colocar tanto imagem, quanto vídeo, GIF, qualquer coisa desse tipo. Então, se você quiser colocar um GIF animado na sua tela ou um vídeo, né, que ficar passando aí em um loop infinito, você pode colocar isso também. Imagem é para você poder adicionar uma imagem na sua tela, tá? Às vezes você quer colocar lá uma fotinho, né, alguma coisa, um bichinho, alguma coisa, você pode fazer isso também. Navegador vai ser bem utilizado, por exemplo, quando você colocar aí os alertas, quando você recebe um follow, um novo seguidor, um gank, uma raid, um inscrito no seu canal, então vai ser utilizado para você colocar aí essas animações que aparecem na tela. Texto GDI, tá? Então vai ter várias funções. A mais básica delas, como o próprio nome diz, é colocar um texto na tela. Então vou abrir aqui, vou criar um para a gente poder ver, ó. Então vou selecionar aqui e vou escrever aqui Olá, estamos ao vivo. Tá? Tá sem acento. Olá, né? Vamos pôr um acento aqui, né? Não vamos assassinar a língua. Olá, vírgula, estamos ao vivo. Certo? Então vamos dar um ok aqui. Olha só, já aparece na tela, a gente pode redimensionar, tá? E lá dentro vai ter várias configurações para a gente poder mudar de cor, mudar a fonte, tudo mais. É bem tranquilo, tá? Não tem muito mistério. Não vou mostrar todos os detalhes para não ficar também muito grande esse vídeo. Então, deixa eu colocar aqui. Olá, estamos ao vivo. Vou colocar ele mais aqui para cima. Tá lá nosso textinho, então, você pode fazer isso. Grupo, seja caso você queira criar uma pastinha, vou criar uma pastinha aqui, que eu vou agrupar todas as minhas coisas, beleza? Então vou selecionar todas elas aqui e vou jogar para dentro da minha pastinha. Então tá dentro da pastinha. Se eu fechar, fecha a pastinha. Então você pode organizar um pouquinho melhor aí as suas fontes, as suas camadas. Então tudo isso aqui que a gente tem aqui faz parte de uma cena. Vamos criar uma outra cena agora para você ver como funciona, tá? Então eu vou clicar aqui no mais, tá? E vou colocar aqui minha cena 2. Você pode trocar o nome, escrever como você achar melhor. Eu vou deixar cena 2. Então a gente vai ter aqui uma outra que está limpa, sem nada, diferente da outra. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar uma cena em que eu vou colocar a minha câmera inteira para eu conversar com as pessoas um pouco mais de pertinho. Então vamos clicar aqui no mais, mesma coisa e vamos selecionar a opção aqui, dispositivo de captura de vídeo. Como eu já criei uma webcam, então só vou reutilizar ela aqui embaixo. Vou dar OK e tá lá a nossa webcam e agora eu vou esticar ela para ficar do tamanho da tela. Agora temos uma câmera para a gente conversar bem de pertinho. Olha só que gostoso. Então fiz aqui uma cena onde eu tenho a minha câmera toda. Eu tenho a minha cara toda aqui para falar com vocês. Então olha só, se eu clicar aqui em cena, eu posso voltar para a cena anterior, a cena que a gente tinha lá, a câmera pequenininha e tudo mais, ou para a cena 2 onde tem a minha cara aqui inteira. Então é basicamente para isso que servem as cenas, para você criar cenários diferentes de acordo com a necessidade que você tem aí durante a sua transmissão. Agora para explicar aquilo que eu falei sobre encodamento vai ficar mais claro. Então o processo de encodamento basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma dessas fontes, cada uma dessas cenas e vai ler cada uma delas, ver que informação que tem em cada uma delas e depois vai pegar tudo isso, juntar e transformar numa coisa só, numa camada só. Depois disso ele vai enviar para a plataforma para as pessoas poderem ver a sua live. Então isso falando assim parece uma coisa bem simples, mas para o processador isso é uma coisa bem crítica, bem difícil de conseguir fazer porque ele tem que fazer todas as leituras de todas as camadas ao mesmo tempo, converter em uma coisa só e depois mandar para a plataforma isso assim, praticamente de forma instantânea. lembrando que para cada pixel, para cada dado, para cada informação, para cada milissegundo de voz que a gente transmite, isso é um dado que o seu computador precisa ler. Tudo isso ele tem que ler, tudo isso ele tem que entender, tudo isso ele tem que codificar. Agora conta para mim o que você achou desse vídeo, se eu consegui te ajudar com essas informações ou se você ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que você não entendeu, alguma dificuldade, comenta aí que eu ou qualquer outra pessoa a gente vai lá e vai te ajudar, tá bom? E se você gostou de receber mais tutoriais, informações e dicas para crescer o seu canal e fazer a sua live decolar, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nada do que está rolando por aqui, beleza? Porque eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muita informação que com certeza vai te ajudar. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos para te ajudar na sua carreira de streamer, então assiste aí. Então é isso, um abraço e... até mais! Tchau!